Um, dois, três, quatro Você pode até gostar de mim Só que por você eu vou até o fim Mas a coisa toda pega Quando o seu amor me nega E já não se entrega Tanto assim Quando você vai Pro mundo seu Sem me levar Quando você sai Sem me beijar Sem mais Adeus Sem razão De repente então Desaparece Vai em frente Até se esquece Quando me deixa Tão sozinho Tão perdido no caminho Onde o amor não acontece Fora do meu coração Não, não Sei que com você Vai ser assim Sei que sem você Eu vou chorar Por mim E o mais triste É essa cena É saber que vale a pena Mas você não vai Até o fim Até o fim Até o fim Tchau 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 Amém.